Salve, salve galera! Começando mais um vídeo e esse vídeo pessoal vai ser mais ou menos aí como um guia pra quem quer conseguir pegar todas as Banana Birds, todos os pássaros aí de Donkey Kong Country aí começando pelo primeiro então, lá no primeiro mundo, Lake Orangatanga vamos lá, o primeiro é bem simples, vocês podem ver aí poucos botões que você tem que apertar pra você conseguir o primeiro passarinho, o segundo é lá no segundo mundo, onde você tem que entrar na caverna só que pra isso, pra você conseguir fazer com que ele derrube o tronco ali, você precisa passar a segunda fase em menos de 1 minuto e 15 segundos como tem aquela fase do tempo lá aí depois disso é só ir lá na caverna, fazer ele derrubar o tronco, aí a gente vai dar acesso aí à caverna é onde você pode tocar a musiquinha a caverna não, a cabana né, a cabana lá do urso, acabei confundindo aqui beleza, daí o terceiro mundo, ou o quarto né, dependendo daí da, que você tem acesso aos dois mundos depois que você passa o chefe, a aranha, você tem acesso a dois mundos então pode ser aí o terceiro ou o quarto mundo esse daí então tá aí mais um pássaro aqui no nosso caso aqui foi o terceiro aí esse é o quinto o quinto mundo onde tem aquele chefe que joga as neves né, que joga as que joga neve na gente então tá aí o pássaro e aqui a gente pega o presentinho bom, aqui tem as duas pedras no sétimo mundo aí você faz o símbolo do infinito ali nas duas pedras aí ele vai abrir lá a gradinha da caverna aí é só entrar na caverna e tocar a musiquinha como vocês podem ver aí ó aí tocando a musiquinha já vai liberar mais um banana bird, mais um pássaro aí depois tem que pegar os DKs né, pra você ter acesso às outras cavernas senão você não consegue, tem que pegar todos os DKs que no caso são, se eu não estou enganado, são 41 DK aí você tem com os 41 DKs você pode ir lá no funk e trocar por um helicóptero aqui no caso não é helicóptero o nome girocóptero aí pegou o girocóptero aí pegou o girocóptero aí você pode ter acesso aí às outras cavernas aí como vocês podem ver aí então logo no início, onde a Dixia pula ali né dá aquele salto logo no início do jogo os primeiros frames do jogo aí, bem ali ou o próximo beleza, aí tem a cabana né, do urso que você entrega o presente pra ele deixa eu ver se é isso mesmo ah não, minto você pega ali o leque é ali próximo, ali já tem a próxima caverna beleza, ali perto da cachoeira também onde a gente só consegue acessar com o girocóptero tem mais um Undercove Cove esses lugares só com o girocóptero mesmo você não consegue acessar aí se não tiver aí mais uma cabana aí mais uma cabana de urso aí você pega o espelho e pega o espelho não, entrega o espelho e pega a chave pra você ativar lá o aqueles negócios que anda por cabos esqueci o nome daquilo lá acho que é o bonde vamos falar de bonde que lá tem um acesso a caverna aí e como está desativado o bonde você precisa da chave pra ativar ele acho que é nesse mundo aqui, deixa eu ver é, exatamente nesse aqui mesmo como vocês podem perceber aí tem dois um que dá acesso às fases e tem o outro lá que dá acesso à caverna no caso seria aquela outra outra cabaninha ali você entrega a chave pra ele você vai ter acesso à caverna daí quer dizer que a chave foi o o que precisava pra consertar o bonde ali muito bem pensado bem criativo o que faz com que Donkey Kong também seja muita gente gosta mais do 2 mas eu prefiro o 3 cara, o 3 eu acho que ficou muito mais sei lá apesar que o 2 também tem os seus os seus méritos muito bons muita gente gosta mais do 2 do que do 3 eu acho que boa parte aí dos fãs de Donkey Kong gosta mais do 2 do que do 3 mas eu prefiro mais o 3 ficou muito ali o esquema do mundo ali, essas trocas de coisa você compra uma coisa e vende outra pra abrir tal lugar nossa, isso aí foi foi muito legal isso aí aí você comprar o barco pra ter acesso ao mundo com o primeiro barco, por exemplo que você não tem acesso ao ao terceiro mundo muito interessante então tá aí a outra cabaninha lá do primeiro mundo tem um passarinho ali na gaiola aí entrega o leque eu não sei se é leque eu acho que é um leque é, ali tinha acesso já antes antecipado não precisava do helicóptero quer dizer, do girocóptero pra poder acessar ali então esse passo você já pode conseguir já na primeira antes mesmo de de passar a primeira fase aí voltamos pra cabana cabana do urso aí liberou mais um pássaro ali em troca da flor e aí e aí É, agora pegar a bola de boliche Tá parecendo uma bola de boliche Aquilo ali E agora para o quarto mundo A gente vai dar a bola de boliche pelo jeito, né? Aí vamos ter acesso àquela plataforma flutuante que fica ali no mundo É, isso mesmo Uma caverna numa plataforma flutuante É, ficou meio estranho isso daí, né? Uma plataforma futurista Quer dizer, uma caverna futurista E ali, né? Todos os pássaros disponíveis Agora aqui Provavelmente vocês já conhecem O que vai acontecer daqui pra frente Então é isso aí Pro vídeo não ficar muito extenso Vamos cortar esse finalzinho aqui, né? Mas só pra mostrar pra vocês aí Daquela relembrada Aí vai encontrar o O pássaro-chefe Ou a pássara, não sei Que está trancada Que está presa, né? Que vai ser liberta agora O pássaro-chefe O pássaro-chefe